Olá, virginianos! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar, este é um vídeo atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Virgem, e você já sabe, é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo, se não for para você dessa vez, só pega o que for para você, o resto você solta e agradece o universo, tá joia? E se você quiser dar uma olhadinha no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que é a playlist com todas as leituras para virgem, tá bom? Se você estiver aqui espiando algum virginiano, pode ser que eu esteja falando diretamente com você também, tá joia? O que mais? Se você ressoar muito com esta mensagem e quiser se aprofundar nas energias, em mais ferramentas de cura do que eu falo aqui nessa leitura, tem aqui uma leitura de aprofundamento, tá? Na descrição do vídeo tem o link, e é para quem é membro aqui do canal do nível Cura para Todos os Signos, tá bom? Então você tem acesso não só a essa leitura, como também a todas as outros signos e mais duas leituras por mês aqui intuitivas, uma a cada quinzena, tá joia? Fique à vontade aí, para quem quiser se tornar membro e para quem quiser marcar uma consulta particular comigo, também tem uma descrição aqui, o link na descrição do vídeo, tá bom? Tanto de tarot terapêutico, quanto de florais de bar, e nutrição holística é a última semana que eu estou com a agenda aberta, porque eu lancei o PITA, que é o Programa de Iniciação à Terapia Alimentar, que é para levar aí as consultas de nutrição holística para a sua casa, tá bom? Para você fazer não só para você a autoavaliação, como também para a sua família, para os seus clientes, para quem já é terapeuta e quiser colocar essa ferramenta aí, tá joia? Ai, bora lá, eu estou aqui, feliz da vida de tarot novo e oráculo novo essa semana, adoro um tarot novo, queria muito comprar esse aqui já fazia muito tempo, gente, eu ia trazer do Brasil, mas eu falei, acho que é um pouco mais caro ainda, na mala pesa, né? Não, acho que nem sei quantos quilos eu tinha de tarot na minha mala, mas é isso, né? Bruxona é assim mesmo, a gente viaja com o kit todo. Aqui, chacra do terceiro olho, o sexto chacra, nove de ouros, recompensa merecida, uau! E observe o pendurado aqui no fundo do maço, dois de copas e, nossa senhora, três de paus, chacra cardíaco, as de copas, nossa senhora! Virginiano, será que está vindo amor para a nossa vida? É isso mesmo? Ou no mínimo, uma, porque tem o nove de ouros aqui, né, que fala muito de trabalho, Aqui eu estou vendo, assim, take the lead, tome a ação, tome a liderança dessa situação. O que eu estou vendo aqui, tá? Uma conexão de almas aí, muito importante, chegando ou retornando para a vida dos virginianos, tá? E é algo que vocês fizeram por merecer aí. Então, ou vocês estão trabalhando na lei da atração faz tempo, ou estão trabalhando nos processos de cura faz tempo, né? Porque aqui eu estou falando com virginianos, assim, bem intuitivos, que nem esta virginiana que vos fala, assim, o pessoal aí que está aqui, inclusive, trabalhando muito na expansão de consciência, que é a abertura do terceiro chakra, do terceiro, não, do sexto chakra, né, do terceiro olho, tá? Aqui. E eles estão pedindo para você ver essa situação pela qual você está passando com os olhos da alma, tá? Para muitos virginianos aí, é algo que está estagnado, que vocês já estão esperando faz tempo, com essa carta aqui do pendurado, que eles estão falando só assim, observe, tá? Então, aqui, é muito aquela coisa, assim, tipo, Tá vendo que tem aqui, tanto aqui, quanto aqui, Aqui eu estou vendo a energia de muitas pessoas, e tá vendo que tem os raios vindo aqui, né, do... Os sete raios aqui vindo em direção ao chakra coronário dessa pessoa, e parece que tem, assim, os quatro elementos aqui, né, as quatro versões dessa mesma pessoa. Eu estou vendo virginianos aqui que estão passando por um processo de expansão espiritual muito grande, e encontrando uma conexão de almas bem importante para essa nova fase de expansão, tá? E eu vejo que está chegando o momento de você fazer um movimento aí, de você se tornar líder, Inclusive, pode ser algum tipo de líder, até, assim, religioso, de alguma forma, ou de você tomar a iniciativa dentro de um relacionamento, talvez, tá? Mas, assim, isso é o que está vindo, né, o fundo do máximo, que você não está vendo a conta... Nossa Senhora! Ô, Virginia, a gente estava indo tão bem aqui, né? Nossa, sai o zoológico inteiro aqui. A gente está indo tão bem, né? Está indo direitinho, aí, de repente... Tá aqui uma... O virginiano sendo virginiano e pensando e repensando, pensando e repensando. Carta dos ratos. O urso e a raposa. Virginianos. Aqui, eles têm muito ego envolvido nesta situação. Não sei se seu ou da outra pessoa, esse dois de copas aqui com quem você está lidando. Ou dos dois. Só sei que este ego já causou muito desgaste nesta situação. Por isso que eles estão pedindo para você ver aí, com os olhos da alma, essa situação. Tá? Pode ser que tenha virginianos aqui, que eu estou vendo, pode ser uma situação de trabalho, sim. E que você, assim, chegou numa posição, tá? E que isso está mexendo meio que com o seu ego. Então, eles estão falando. Menos. Menos ego e mais alma nessa situação. Tá? Aqui, tá vendo que eu falei que tinha várias pessoas, parecem, envolvidas aqui. Ou várias versões da mesma pessoa. Aqui pode ser muito a sua egrégora também, né? Falando para você aí, tomar cuidado com certas atitudes, assim, que você pode estar tomando pelo ego. Para você se lembrar que muitas pessoas te ajudaram a chegar onde você chegou. E tome cuidado aqui. Opa, tem um alerta aqui, tá? Para quem é questão de trabalho, pode ser que os virginianos estejam numa posição, assim, de destaque. De alguma forma, em relação ao trabalho. Tá? E vocês estão sendo muito guiados pela espiritualidade. Como eu falei, muitos de vocês chegando a cargos de liderança aqui. E encontrando pessoa, uma pessoa pelo menos aí, para te ajudar muito nesta missão. Tá? Eu estou vendo virginianos aqui se alinhando muito com o propósito de vida. E aí, vai ter muito, tem muita gente te observando e tem muita gente querendo aí uma fatiazinha desse bolo. Então, cuidado. Eles estão falando aqui, ó. Olhe com os olhos da alma esta situação. Tá? Não se deixe enganar. No fundo do maço aqui, os pássaros, a aliança e a casa. Aqui, gente, realmente tem uma aliança aí, né? Ou um novo amor, ou um amor retornando. Se for alguém retornando, é alguém que já está te observando faz tempo. É uma pessoa que tá aí de longe, querendo se comunicar, mas não se comunica. Tá aí observando. E eu vejo, gente, que essa pessoa aqui, pra quem tem uma pessoa do passado, porque tem essa carta aqui do take the lead. Parece que essa pessoa tá esperando um sinal seu pra se aproximar. É isso que eu vejo aqui. Carta dos pássaros fala muito de comunicação, né? Alianças e a casa, tá? Aqui falando pra você olhar muito pra dentro aqui. Tem muito uma coisa de deixar o ego de lado aqui, né? Tá tendo uma briga muito grande de egos aqui. E aqui pode ser que essa pessoa que tá te observando, seja essa pessoa que está com o ego lá em cima. Ou pode ser você aí. Você que me diga aí, né? Faça o... Mas eles estão pedindo pra você olhar realmente pra essa situação. Porque assim, eu vejo, por exemplo, pra quem é uma situação aí de uma pessoa afastada, principalmente de amor. Já teve muito desgaste nessa situação. E pode ser que você esteja muito no ego nesse momento, assim, com um certo ranço. Sabe assim? E aí eles estão falando, vocês chegaram aqui, tipo assim, no topo dessa situação. Tipo assim, sabe? Tá aí na cara do gol esse dois de copas. Agora é só você tomar as rédeas dessa situação aí, tomar a liderança dessa situação pra marcar esse gol. Tá? Porque eu tô vendo que ou você que tá observando muito a outra pessoa de longe e não tá tomando ação nenhuma. Que aqui tá parada a energia. Tá? E a... E meio que... Aqui eu tô sentindo muita... A espiritualidade falando assim... Tá aí. Você chegou no topo. E aí você chegou e parou. E agora? Entendeu? Tipo assim, ó, você já vem trabalhando há muito tempo por isso. Aí agora que você chegou, você parou. Nossa, aqui... É muito... Olha aqui, gente. É muito caso de alma gêmea, chama gêmea aí mesmo, tá? Dois de copas. Com a Miriam. Visão sagrada. Olha isso, gente. Aqui tem uma alma gêmea aí no nariz de vocês que vocês não estão enxergando. Tu vens, tu vens. Mas aqui não é nem tu vens, aí já tá aí, entendeu? Busque perdoar para curar. Veja a luz em tudo. Lembre-se que o amor não tem limites. Aqui, gente, é exatamente isso. Pra maioria das pessoas é alguém do passado. A situação entre vocês está estagnada. Tá aí essa situação do pendurado. Por quê? Já teve conflitos aí entre vocês. Muitos conflitos. Muito ego envolvido. Tá? A espiritualidade tá querendo te entregar esse presente. Tipo assim, você trabalhou por isso. Você chegou até aqui. Mas parece que a situação estagnou. Tá? Um observando o outro de longe. Ninguém toma ação nenhuma. A espiritualidade tá falando. Vai! Faça alguma coisa. Mas primeiro, tem que trabalhar esse chakra cardíaco aqui. E tem que trabalhar a questão do amor próprio. Love abounds. Tem que trabalhar a questão do amor próprio aqui. Tá? Porque talvez você tenha... E aqui eu vejo que pra maioria das pessoas, talvez você tenha se doado muito nessa relação e não recebeu. E aqui é muito uma lição aqui, né? De perdão, né? Uma lição de amor. E aí eu vejo que tá assim... Os dois ali no ego, tipo assim... Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Né? Tipo, bem isso aqui. E tipo, tá né? Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 15-04 pra falar. Uou, uou, uou. Não sei que sabe amor. Aqui tá os dois, né? Essa do C que sabe amor. É, gente. Olha, não dá pra entender, viu? Calimar. Enfrentando o medo. Enormes mudanças espirituais estão se desdobrando. Esta é a sua chance de brilhar. Calimar. É, gente. Olha. Se eu não me engano... Esse oráculo dos Guardiões da Luz é cheio das chamas gêmeas aqui. As chamas gêmeas... Cadê o livrinho que veio com ele? Não tá aqui? Esqueci de pegar o livrinho. Mas tem... No final, assim, do livrinho, tem, assim... Todo mundo quer chama gêmea de todo mundo. Vou até pegar aqui, porque acho que eu estou falando com muitos virginianos que estão lidando com almas gêmeas ou chamas gêmeas aqui. E aqui, ó. Tem uma listinha. Aqui, ó. Twin Flames. Brígida e Quernonos. Charity, né? Que é a caridade e o arcanjo Samuel. A Fé e o arcanjo Miguel. A Fria e Odin. A Metista Sagrada e o arcanjo Zadikiel. A Esperança e o arcanjo Gabriel. Isis e Horus. Kali... Ah, não. Shiva. Não, é Kali e Shiva. Eu achei que era esses dois aqui. Lady, Porcha e San Germán. Lady, Vênus e Sanat Kumara. Maria, Madalena e Jesus Cristo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre Maria, Madalena e Jesus Cristo. Mas eu não sei se o canal está pronto pra isso ainda. Rada e Krishna. E Shekinah e o Espírito Santo. É bem bacana. Eu tava lendo aqui. Tem muitas coisas sobre chama gêmea neste livrinho. Eu vou trazer aqui pra vocês que eu estou vendo que virginianos estão lidando aqui com almas gêmeas e chamas gêmeas. Eu tenho uma, né, uma chama que por mais que eu já tenha negado as aparências e disfarçado as evidências, né. Mas aqui, gente, tem que perdoar. Tem que tirar essas mágoas do coração aqui porque literalmente o universo tá querendo entregar algo muito maravilhoso pra vocês. Mas o ego tá atrapalhando aqui. O ego, os pensamentos, as mágoas, tem que limpar este chakra cardíaco pra que você manifeste essa alma gêmea ou chama gêmea na sua vida. Porque no momento a situação está estagnada porque tá cada um pra um lado aí, vendo quem é que vai tomar a iniciativa. Tá jóia, virginianos? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta à vontade. E eu vejo vocês no próximo vídeo ou na leitura de aprofundamento pra quem me seguir até lá. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.